Olá pessoal, é o Einen, estou aqui na Legoland da Alemanha, perto de Monique, e vou-vos mostrar uma coisa espetacular. Isto aqui é a loja da fábrica da Lego. Tem aqui um pica-brique gigantesco. Ora, sejam bem-vindos aqui ao paraíso na Alemanha. E agora vocês vão ficar maravilhosos como vocês vão ver. Olhem-me bem para isto. Isto não é um pica-brique pequenino. Isto é gigantesco. Olhem-me só, briques, todos os tipos, tudo cheio de alemões, muitos alemões, o cheiro a soar aqui dentro. É muito grande, mas pronto. Faço isto pelo meu sacrifício. E agora, vejam-me só esta parte. Isto é só peças em light grey, plates. Olhem-me para isto. Olhem, plates 2x2, jumpers, plates 1x2, milhares delas, tudo isto, toneladas, toneladas, light grey, dark polish grey, briques, mais plates aqui. Epá, eu estou impressionado. Eu já gastei aqui uma pequena fortuna. E depois, olhem, vejam só isto. Lagartas destas em light grey, light polish grey, dobradiças, todos os tipos e tamanhos. Peças técnicas. É aqui uma variedade imensa. Isto é impressionante. Peças transparentes, transclear, todos os tipos e tamanhos. E agora, vejam-me bem para aqui. Vamos para a parte das tiles. Vejam só a parte das tiles. Tiles 1x1. Peças para árvores de todos os tipos e tamanhos. Olhem, mais tiles. Tiles em tan. Olhem, vejam-me só isto. Estas tiles 1x4 custam em média 50 cêntimos no bricklink. Olhem para o tamanho quanto é o delas. E isto não acaba. E em tanes, light greys. Não tem quase nada em dark green, que foi uma grande destesa para mim. Mas, olhem, x-styles em dark blueish grey. Estas custam uma fortuna. Aqui, toneladas delas e tal. O único grande sinal. Está aqui. 100 gramas, 10 euros. Ou seja, 1 kg são 100 euros. Ok, é caro. Obviamente que é bastante caro. Agora, se estivermos a fazer contas do transporte, divisão das peças, etc. Se formos bem as contas, até nem fica muito longe. Portanto, peças muito pequeninas, tipo pleitos, 1x1 e coisas assim do género, isto compensa. Peças como estas assim, muito grandes, que até têm preços diferentes, mas pronto. Peças assim grandes, não compensa mesmo de todo. Mas pronto. E depois, vejam. Tem ainda stocks enormes em cima, cheios, cheios ainda de caixas, etc. Claro, como já está a chegar a altura do inverno, eles vão fechar. Portanto, algumas já estão a substituir, porque já estão a acabar o stock. Mas, epá, eu estou impressionado com isto. Isto é absolutamente inacreditável. Por isso, é, nem tenho palavras. Se verem a oportunidade e uns bolsos muito grandes e muito fundos, cheios de dinheiro, vale a pena. Ok? Tá. Obrigado. E trouxe, então, um saco. Não podem ver, cheio de leitos, 1x1, jampas e coisas assim do género, mas a não era suficiente, por isto trouxe, um mais outro, e depois um mais outro, e depois ainda mais outro. E um cup, da loja de Munique. Só uns 4,5kg de peças. Um estante de emestimento.